E aí, cambada de vacilão, beleza? Eu sou o Mask, com mais esse vídeo inútil, que não dá view pro meu canal. Então, antigamente, vocês gostavam de assistir as minhas lives no YouTube, que eu postava live, jogava, zerava vários jogos, voava com vocês, trocava umas ideias, postava no nome do Jailson e batia um papo. As pessoas gostavam e sempre me cobriu até hoje que eu voltasse a fazer live. Bom, em um vídeo passado eu expliquei por que eu não tava mais fazendo live. Por que os problemas pessoais, sem dinheiro, sem espaço, sem computador? Porque deu um problema de energia aqui e eu fiquei sem computador, explodiu, fez pau, fiquei sem computador. Então, nesse vídeo eu vou mostrar o que tem... Cala a boca, sai daqui, Kawaii. Vou mostrar o que aconteceu com o computador. Vamos mostrar pelo menos a primeira parte. Primeiramente, sobrou isso do computador, né? Paguei a fita adesiva pra caramba, porque ele era ligado na fita adesiva. E sobrou esse pedacinho aqui, né? Que eu fiquei com raiva e arranquei logo de uma vez essa bagaça. De resto, ficou essa carcaça aqui, ó. Ficou essa carcaça velha aqui, ó. Viu? Ficou essa carcaça velha aqui e tal. Era esse computador aqui que eu usava pra fazer live, né? Que ele vivia dando papo, vivia dando tela azul. Esse era o famoso computador que você sempre acompanharam nas lives, ó. Essa famosa carcaça velha aqui, ó. Entendeu? Já que vivia soltando, essas coisas viviam soltando, né? Mas vocês perguntam, onde tá o apete de memória? Onde tá a praca mãe? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Pera aí. Bom, eu já trouxe as coisas aqui e eu vou mostrar. Bruno, tinha duas praca mãe. A outra praca mãe tá focada em algum lugar. Jogada por aí que eu não sei nem onde ela tá, que eu tô nem ligando mais. Tem essa praca mãe vermelha aqui, né? Que eu usei do outro computador que eu tinha. Uma outra carcaça que eu tenho de computador era da outra. Também não tenho mais ele, né? Aí eu troquei pra essa carcaça aqui pro computador continuar ficar vivo, né? Aí nessa carcaça tem o negócio de girar. Tem uns pentes de memória que pega, que não pega. Tem umas coisas aqui que dá pra tirar dessa carcaça velha, né? Que é a praca mãe. E tem esse negocinho aqui, ó. Ó, ó. Que eu usei muito também. Usei muito. Deu pau também. Tem as outras também que eu tenho. Eu tenho três e não são as de tal. Os outros tá chocada por aí. O que mais tem aqui? E tem os mouse, o teclado, o mouse quebrado. Essas são as tralhas que sobrou do computador, né? Sobrou essa tralha velha aqui. O que que eu faço com essa tralha velha? Eu uso pra poder guardar minhas coisas, sabe? Guardar porcaria minha. Aí tem esse negocinho aqui, né? Que não tô usando mais. Tem a borracha que eu usava pra poder limpar os pentes de memória. E as memórias. Basicamente é isso que aconteceu com o computador, né? Tá um dia, tava dando problema de energia aqui. Explodiu, fez pó, saiu fumaça e não ligou mais. Queimou o computador. Queimou a placa. Eu pensei que fosse a ventoinha daqui, ó. O ventilador daqui, ó. Que era a razão de ter dado problema. Né? Ventilador daqui, né? Que eu esqueci o nome disso aqui. Aí, testei tudinho, não funcionou. Não ligava, não girava, não funcionava mais nada. Então eu dei pra mim o meu negócio. Mas antes de dar, deixei cair no chão. Ela testou lá, não funcionou. Então não se viu pra dar. Então, basicamente, é essa carcaça velha aqui. Certo? É esse negócio velha aqui, que eu tenho mais dois. Os fios. E essa é a única coisa que sobrou do computador. Porque não sobrou nada. E também a telinha que eu usava. Então eu vou mostrar aqui. Bom. E a telinha que eu usava. Já usei várias telinhas ao longo do tempo. Mas a telinha que eu usei atualmente, dos últimos momentos do meu computador, foi essa telinha aqui, ó. Ela durou bastante, depois que eu trouxe pra cá, tá? Durou bastante. Ela ainda tá pegando. Os gatos que tem aqui dentro. Derrubaram, espatifaram essa tela umas duas ou três vezes e ela ainda tá pegando. Mas antes de ela ser espatifada, ela pega, só que fica uma listinha preta aqui no meio, sabe? Fica uma listinha preta aqui no meio, né? Ela pega, mas pega pela metade. Caiu, mas ainda tá pegando. Entendeu? Só que não serve mais nada, porque é pequenininha e tem uma lista atrapalhando. Então, basicamente, é isso. Só sobrou essas coisas aqui. Só sobrou essas... Pera aí. Basicamente, só sobrou essas coisas aí. Esse monitor aqui, que tá pegando pela metade, mesmo que ele tenha caído pelos gatos. Essa bagaça velha aqui. O teclado, o mouse, algumas pessoas que tem dentro. Basicamente, sobrou isso, né? E... O meu 360, tá firme e forte, que eu vou mostrar. Bom, o meu 360, ele é o único que tá firme e forte. O computador já era. Os mouses tá meio zoados também. Nada deles funciona. O computador, basicamente, faleceu. Isso aqui era o segundo que eu tinha. Que eu fui tirando peça desse pra pôr do outro pra salvar o outro. Como eu estivesse fazendo uma cirurgia, um transplante. Agora, uma carga caça velha também, que eu uso só pra guardar as coisas, que nem o outro. E o Xbox, ele é o único que tá firme e forte. Ele tá pegando direitinho, tá funcionando. Apesar que eu não tô limpando ele, ele tá funcionando direitinho. Tem que limpar. A única coisa ruim é o controle, né? Que tá a base de fio. Tem um controle. E essa gavetinha, ela até abre. Até abre, não tá ligado? Não, não tá. Ela até abre, porém tá zoado. Então, os jogos que eu pego, eu pego na memória. Eu pego as coisas dos jogos, sei lá. Baixo no pendrive e põe no videogame. Quando eu tinha computador, coisa que eu não tenho. Então, o videogame tá firme e forte. Só o computador que já era. Foi de F. Acabou. Então, é isso que aconteceu com as coisas da minha live. Eu ainda tenho o cabo HDMI que eu usava no computador pra usar no videogame pra fazer live. Live eu tenho, só que eu perdi o cabo. Eu acredito que ele ainda tá funcionando se eu arrumar o cabo. Porém, eu não tenho mais o computador. E tem o videogame e não tem tanto espaço. Então, é isso que aconteceu com o meu computador. E é por isso que eu não volto a fazer live. Porque o meu celular é difícil. Então, é por isso que eu não volto mais a fazer live. Porque eu tô precisando arrumar outro computador. No momento, eu não tenho condições pra arrumar outro computador. E o espaço também não. Então, quem queria saber por que eu não volto a fazer live definitivamente é por isso. Porque eu tô sem computador, sem porcarinha nenhuma. Quem quiser doar um computador pra mim, doa. Um computador de um amigo meu tá duzentão. Quem quiser me arrumar um dinheirinho pra me poder juntar pra arrumar um computador novo, eu tô aí. Aí eu volto a fazer live com tudo. Mas se não der, paciência pra que algum dia eu possa ter um computador novo. Falou e fui. Ui, era isso que eu queria mostrar pra vocês.